Salve, salve, galera! Voltamos aqui com mais uma aulinha de economia, continuamos ainda nossa aventura pela teoria do consumidor e hoje a nossa aula, ela dá sequência ao que a gente viu antes de escolha do consumidor e a gente vai ver agora o que a gente chama de demanda e elasticidade, esse é o nome do nosso bloco número 4, vamos ver aqui, bloco 4 então, demanda e elasticidade, bibliografia é o capítulo 6 do Varian, demanda, antes de começar, acho que para vocês essa altura do campeonato tem que estar bem claro, tem que estar bem claro o conceito de utilidade, de curvas de indiferença, então todos aqueles formatos clássicos, daqueles exemplos que a gente deu e trabalhou aqui de curvas de indiferença tem que estar bem claro na mente de vocês, na cabeça de vocês, tá bom? E também a noção de como desenhar a restrição orçamentária. Isso, estando bem claro, vai ficar muito fácil, muito mais fácil para vocês compreenderem a aula de hoje. A aula de hoje é bastante, a gente vai utilizar muitos gráficos para entender diversos conceitos, tá bom? Vários deslocamentos de curvas e tudo mais, que vão dar sentido aos conceitos que a gente vai aprender hoje, tá bom? Então a nossa aula de hoje é basicamente gráfica, tá bom? Vocês vão ver que tem pouquíssimas anotações que eu fiz, é basicamente então pegar o gráfico e ver algumas derivações e tentar compreender o que significam essas modificações, o que significam os conceitos a partir dessas mudanças gráficas, tá bem? Então vamos lá. Os primeiros conceitos que eu quero apresentar para vocês são os conceitos de bens normais e bens inferiores, tá bem? O que é um bem normal? Vamos lá. O que é um bem normal? O bem normal é aquele em que eu aumento a renda e o consumo desse bem aumenta. É um bem normal. Simples, né? Então nesse caso aqui, como eu falei para vocês, a gente tem bastante, a gente tem bastantes gráficos, né? Muitos gráficos. O que eu fiz aqui? Eu apenas desloquei, eu não, né? O Varian, ele apenas deslocou a restrição orçamentária, tá? Então antes a gente consumia nesse cara aqui, agora a gente consome nesse cara aqui, a restrição orçamentária, aumentou, aumentei a renda, deslocou a restrição orçamentária. E o que aconteceu com o consumo de X1? Vejam só vocês. O consumo de X1 aumentou, tá? É justamente isso que a gente colocou aqui. Quanto muda o consumo de X1? Quando eu aumento a renda. Esse cara é maior do que zero. Perfeito? Muito bem. Então a gente viu a ideia do que é um bem normal. Agora vamos pensar no caso em que o deslocamento da restrição orçamentária, o aumento da renda, nesse caso, é diminui o consumo de um bem, tá? Nossa, professor, mas existe isso? Existe esse caso em que a gente aumenta a renda do consumidor e o consumo de um bem diminui? Existe. Vamos pensar, por exemplo, no consumo de, sei lá, uma família pobre que consome salsicha, tá? Porque não tem renda suficiente para comprar outros tipos de coisas, tá bom? Então, se eu aumentar a renda dessa família, provavelmente, o consumo de salsicha deve diminuir, tá bem? Então, nesse caso, a salsicha, ela é um bem inferior. Graficamente aqui, nós temos isso, olha. A gente tinha esse consumo aqui antes do bem 1, houve um deslocamento da restrição orçamentária porque a gente aumentou a renda, tá certo? E o que acontece com o consumo do bem 1? Ele diminui, perfeito? Então, essa é a definição de bens inferiores. São aqueles em que o aumento de renda diminui o consumo, tá? Agora, a gente vai tentar entender a ideia de curvas de renda-consumo e curvas de angle, tá certo? O que é curva de renda-consumo? Vamos pensar, então, que a gente vai aumentando a renda do consumidor, tá? E vai vendo quais são as escolhas ótimas do consumidor ao longo das curvas de indiferença. Quando a gente vai ligando todos os pontos, a gente, então, ao ligar todos os pontos de escolha ótima, a gente, então, acaba por encontrar essa chamada curva de renda-consumo. Então, é justamente isso daqui. A gente foi deslocando a restrição orçamentária e vendo quais são os pontos de escolha do consumidor ao longo do mapa de curvas de indiferença, tá bem? Se a gente colocar num gráfico renda e o consumo de x1, aqui no caso, tá? A gente tem o que a gente chama de curva de angle. A curva de angle nada mais é do que uma outra perspectiva da curva de renda-consumo. A curva de renda-consumo é o quê? É o aumento da... Nesse caso, né? A gente vai aumentando a renda e vai vendo os pontos de escolha no mapa das curvas de indiferença, tá? E a curva de angle é justamente o plano em que a gente tem a renda e o consumo do bem. É a mesma coisa vista de outra maneira, tá bem? Vamos agora ver isso nos exemplos clássicos que a gente viu até então, tá? A gente viu, por exemplo, os bens substitutos. Nesse caso aqui, do desenho, do gráfico, a gente tem que a nossa restrição orçamentária, ela é o quê? Ela é menos inclinada do que a curva de indiferença. A gente viu no bloco anterior que, nas aulas anteriores, não me lembro agora, que se a curva, se a restrição orçamentária for menos inclinada do que a curva de indiferença, o consumidor, ele vai consumir sempre o quê? Na fronteira, né? Vai consumir sempre x1, tudo de x1 e não vai consumir nada de x2, tá certo? Então, à medida que eu vou deslocando a restrição orçamentária, eu vou tendo esses pontos de escolha ótima. Essa é a nossa curva de renda-consumo, tá? E se a gente colocar isso num gráfico em que no eixo y a gente tem a renda e no eixo x, né, o bem 1, a quantidade do bem 1, a gente tem a representação da curva de Engel, tá certo? Professor, eu tenho que saber memorizar todos esses caras, eu tenho que saber tudo isso de cor, nananã? Gente, tentem entender a ideia e o formato das curvas de indiferença. Que daí, se por acaso alguma coisa do tipo cair, vocês vão conseguir na hora ali, vocês vão conseguir derivar essas coisas, tá bem? É simples entender. A curva de renda-consumo, então, é o quê? É o deslocamento. A gente vai vendo quais são os pontos de escolha ótima ao se deslocar a restrição orçamentária, tá? E a curva de Engel é o quê? Nada mais é do que um gráfico em que eu ploto m contra x1, tá bem? É a mesma coisa vista de outra perspectiva. É simples. No caso aqui dos bens complementares perfeitos, tá? A gente tem o deslocamento da nossa restrição orçamentária e os diversos pontos aqui de escolha ótima, vejam só vocês. É a nossa curva de renda-consumo. E aqui a nossa curva de Engel, quando a gente plota m e x1. Mesma coisa, gente. Mais do mesmo, tá bom? Aqui, quando a gente tem uma função Cobb-Douglas, né? Aquela função que é bacana a gente saber, assim, por cima, conhecer, porque é uma função bem didática e que não é difícil de cair, tá certo? De cair na prova. Mas, enfim, os pontos relevantes da Cobb-Douglas a gente vai enunciando ao longo das aulas, tá? Mas, como a gente consegue perceber, nesse caso aqui em que a gente está estudando a curva de renda-consumo, nada de diferente do que a gente viu até agora. Agora, se a gente vai variando a restrição orçamentária, a gente vai conseguindo desenhar a nossa curva de renda-consumo e, da mesma maneira, a gente vai conseguindo plotar m contra x1 e aí derivar a curva de Engel, tá? Muito bem. Tem bastante coisa nesse slide, eu vou me preocupar só com os pontos que eu anotei, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Atentem para essa parte no livro, tá bom? Eu não vou perder muito tempo agora, justamente porque a nossa aula é mais curtinha, eu não quero me enrolar nisso, eu quero ver coisas mais importantes com vocês, tá bom? Mas vamos definir, então, a primeira parte aqui, tá? Quando a demanda por um bem, ela aumenta em proporção maior do que a renda, nós dizemos que esse bem é um bem de luxo. Então, eu aumento a renda e a demanda por esse bem aumenta mais do que esse aumento de renda, esse cara é um bem de luxo. Quando a proporção de aumento é menor do que a da renda, ou seja, aumenta a renda, a demanda por esse bem aumenta mais ou menos do que a renda que foi aumentada, tá? A gente diz, então, que esse bem é um bem necessário. Perfeito? Aqui duas definições, bem de luxo e bem necessário. É importante saber isso? É importante, é bem importante saber, tá? Beleza. E se no caso, e se a gente aumentar ou diminuir a renda em uma proporção T, tá? Aqui a gente falou que é um T maior que zero. É um 2, é um 3, é um 4, tá bom? Se a gente aumentar a renda ou diminuir nesse montante, nesse montante T, e a cesta demandada aumentar ou diminuir na mesma proporção, a gente vai falar, a gente pode dizer que essas preferências são preferências homotéticas, tá bom? Tá aqui, ó. Ok, então a gente viu que se a renda aumentar ou diminuir em um montante T maior que zero, a cesta demandada aumentará ou diminuirá na mesma proporção, se as preferências forem o quê? Forem homotéticas, é isso que define, então, preferências homotéticas. Muito bem, aqui a gente tem um exemplo da curva de renda-consumo e da curva de Engel nesse caso, muito semelhante ao que a gente já tinha visto antes. Ah, uma coisa bacana, eu havia apresentado para vocês, a título de curiosidade, sobretudo, as curvas, as preferências quase lineares, né? Lembra? A preferência quase linear são aquelas que são lineares do Benx2, aqui no caso, né? E nada mais são do que deslocamentos paralelos e verticais das curvas de indiferença. O fato da curva quase linear ser dessa maneira faz com que, à medida que eu desloque a nossa restrição orçamentária, a nossa curva de renda-consumo seja o quê? Seja algo vertical. Veja só que legal, gente. É muito bacana. Da mesma forma, a curva de Engel também é, em grande parte, uma reta também, tá? Isso é bastante bacana, quando a gente trabalha com política, com políticas públicas, porque daí a gente consegue captar algumas coisas bacanas com relação a efeito renda, efeito substituição, mas isso não vem ao caso nesse momento, é só para vocês lerem a título de curiosidade mesmo, tá bem? Muito bem. Então, agora a gente vai adentrar outros conceitos, tá? Os conceitos de bens comuns e bens de gifem. Muito bem. A gente viu, até agora, mudanças na restrição orçamentária quando a renda varia. A gente vai começar a ver agora mudanças na restrição orçamentária quando o preço varia, tá bem? Então, no começo, a nossa escolha ótima é esse cara aqui, vamos supor que essa seja a nossa restrição orçamentária e aqui seja a escolha ótima, tá bem? E daí, o que acontece? A gente tem uma queda no preço do bem-1, tá bom? Como a gente sabe e já viu nas primeiras aulas, quando o preço do bem-1 cai, o que acontece com a restrição orçamentária? A restrição orçamentária, opa, ela fica menos inclinada, tá certo? Existe esse quê? Essa queda no preço faz com que, nossa, essa queda no preço faz com que a restrição orçamentária, ela gire, tá? Com isso, a gente consegue atingir uma nova curva de indiferença, né? Um pouquinho mais distante, nesse caso, e essa curva de indiferença proporciona um maior consumo do bem-1, tá bem? Então, um bem comum, vejam só como os economistas são criativos, nada mais é do que o bem no qual uma diminuição do seu preço provoca o aumento do seu consumo. Simples entender, tá certo? Não tão simples assim é o que a gente chama de bem de Giffen. O que é um bem de Giffen? Vejam só, Suponha, nesse exemplo aqui novamente, que a gente esteja nesse ponto e a gente consuma essa quantidade do bem-1. Perfeito? Vamos fazer de conta que o preço do bem-1, ele tenha caído, tá? Então, houve uma diminuição, perdão, do preço do bem-1 e a restrição orçamentária girou e ficou menos inclinada. Tá bem? Tá aqui. Nesse caso, o que vai acontecer? Vejam só vocês. O consumo do bem-1 caiu, ficou menor. Então, a diminuição do preço do bem-1 fez com que o consumo do bem-1 fosse menor. É meio estranho isso, né? A ideia por trás, gente, é que essa diminuição do preço do bem-1 vai fazer com que o consumidor tenha mais renda disponível. O fato dele ter mais renda disponível pode fazer com que ele queira consumir outros bens que não o bem-1. Tá bem? Nesse sentido, o que acontece é eu diminuo o preço do bem-1, o consumidor vai ter maior renda disponível e ele vai diminuir, portanto, o consumo desse bem-1 e vai substituir isso por outros bens, por exemplo. Tá certo? Então, isso define o que a gente chama de bem de Giffen, tá? Então, memorizem. Bem de Giffen é aquele em que a diminuição do seu preço faz com que o consumidor consuma menos desse bem. Tá bom? Então, bem comum, diminui o preço, consome mais. Bem de Giffen, diminui o preço, consome menos. Beleza? Mais alguns conceitos. A gente vai definir agora o que a gente pode considerar de curvas de preço-consumo e curva de demanda. Antes, a gente tinha visto variações da renda, tá? E como isso impactava e como isso gerava aqui, né? Vamos voltar. As curvas de renda-consumo e também as curvas de Engel. De maneira muito semelhante, agora a gente vai ter como a curva de preço-consumo e a curva de demanda. Em que a gente vai atentar para variações no preço. Tá bem? Então, a curva de preço-consumo são as curvas, né? Que a gente observa ao variar o preço e ligar os diferentes pontos de escolha ótima do consumidor. Perfeito? Então, a gente vai variando o preço e vai vendo os pontos de escolha ótima. Ao ligar esses pontos, a gente tem a nossa curva de preço-consumo. Tá bem? De outra perspectiva, se a gente fizer um gráfico de preço e quantidade, a gente consegue desenhar, então, gente, a nossa famosa, querida e idolatrada quem? Curva de demanda. Tá bem? Então, a curva de demanda nada mais é do que uma outra maneira de se enxergar a curva preço-consumo. Perfeito? Então, beleza, gente. Então, agora a gente vai começar a ver as curvas de preço-consumo e a curva de demanda para os exemplos clássicos que a gente viu até então. Tá bom? No primeiro momento, a gente vai ver agora com os bens substitutos perfeitos. Tá certo? Então, à medida que a gente vai girando a nossa restrição orçamentária, a gente consegue desenhar a nossa curva de preço-consumo. Tá bem? E também a gente consegue desenhar a nossa curva de demanda. Eu vou me ater mais detalhadamente na nossa curva de demanda porque eu acho que é bastante importante ter clara essa ideia. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. A gente sabe que se a restrição orçamentária ela é mais inclinada do que a curva de indiferença, o que vai acontecer com o consumo do BEM-1? O consumo do BEM-1 vai ser zero. A gente já viu isso em alguns momentos que nesse caso a restrição orçamentária vai conseguir tocar uma curva de diferença mais distante no ponto em que o consumidor vai consumir zero do BEM-1 e gastar toda a sua renda no consumo do BEM-2. Tá bem? Então, nesse caso, o que vai acontecer? O consumo do BEM-1 é zero e vai ser zero até o ponto eu estou abaixando o preço, né? E o consumo do BEM-1 ele vai ser zero até o ponto em que até o ponto em que a inclinação da restrição orçamentária for igual à inclinação da curva de indiferença. Tá? Nesse ponto, o que vai acontecer? Nesse ponto o consumidor ele vai ser indiferente entre consumir zero do BEM-1 ou gastar todo o seu dinheiro com o BEM-1. Tá bem? É justamente porque eu estou em cima da curva de indiferença que o consumidor ele pode ou escolher zero do BEM-1 ou escolher gastar tudo com o BEM-1. tá? Lembrando que os BEMs são substitutos perfeitos. Tá bem? Então, qualquer combinação aí vai ser uma escolha ótima para o consumidor. Tá bem? O que acontece então se a gente continuar diminuindo o preço? Se a gente continuar diminuindo o preço a minha restrição orçamentária vai ficar cada vez menos inclinada. E à medida que a restrição orçamentária fica menos inclinada eu vou consumindo cada vez mais de quem? Cada vez mais de quem não do que, né gente? Cada vez mais do BEM-1. Tá bem? E com isso a gente consegue desenhar a nossa curva de demanda. Tá bem? Não é algo tão trivial no primeiro momento mas também não é algo tão difícil se a gente for pensando com calma. Tá? Pode cair isso Rodolfo? É acho difícil cair dessa maneira tá? Mas essa noção de inclinação do da restrição orçamentária e impacto no consumo de bens substitutos perfeitos é muito importante ter na cabeça. Tá bom gente? Ok. Avançando um pouco e falando dos bens complementares perfeitos. A gente não tem nada especial é só a gente imaginar a diminuição do preço e o giro da restrição orçamentária e como que fica o desenho tá certo? Das curvas da curva de preço e consumo. Não é de se espantar também como que fica o desenho da curva de demanda. Não vou adentrar muito nesse ponto. Tá bem? Isso daqui vale a pena saber e vale a pena vocês saberem muito bem. qual que é a ideia de bens substitutos e bens complementares né? Para além daquilo que a gente viu até agora dos exemplos clássicos o que que está por trás disso né? Como a gente pode pensar de uma maneira mais ampla os conceitos de bens substitutos e bens complementares tá? Bem substituto é aquele que se eu aumento a renda do outro bem perdão se eu aumento o preço do outro bem eu vou consumir mais desse bem tá? Então nesse sentido há uma certa complementaridade eu consumo dos dois bens mas se o outro aumenta o preço opa mudei para se o dois aumenta o preço vai vamos falar assim opa mudei para consumir mais mudei o meu consumo de bem um eu vou consumir mais do bem um tá bem? Em contrapartida os bens complementares significam que vamos lá tem novamente bem um e bem dois aumento o preço do bem dois o que vai acontecer? Eu vou consumir menos do bem um tá bem? Exemplos a gente pode pensar deixa eu ver é sei lá de bens substitutos a gente pode pensar por exemplo em diferentes tipos de laranja não sei se existem diferentes tipos de laranja mas suponha que existem dois existem dois tipos de laranja tá? Aumenta o preço da laranja número dois eu vou consumir mais o preço eu vou consumir mais da laranja um tá bom? Supondo que sei lá as laranjas saiam muito parecidas tá bom? tá bom? Então aumenta o preço da laranja número dois eu vou consumir mais da laranja número um um exemplo pra bens complementares um exemplo que me veio bastante a cabeça que vem na cabeça agora é sei lá pão e manteiga são bens complementares em certo sentido se eu aumento o preço do pãozinho eu também vou consumir menos de manteiga tá? eu vou vamos lá então aumento o preço do pãozinho consumo menos pãozinho é o fato de consumir menos pãozinho faz com que eu consuma também menos manteiga nesse sentido os bens são complementares tá certo? aumenta o preço do pãozinho diminui o consumo de manteiga tá certo? gente perdão pelo exemplo bem tosco de bens substitutos mas eu não veio não me veio nada melhor na cabeça neste momento tá bem? por fim por fim para encerrar nossa aula a noção de função de demanda inversa a nossa preocupação até agora foi escolher a quantidade né ver a quantidade do bem através da maximização da escolha do consumidor tá certo? então até a gente desenhou lá que a quantidade escolhida o nosso x1 estrela nossa essa estrela tá péssima o nosso x1 gente é um asterisco isso tá bom? o nosso x1 estrela ele é uma função do que? p1 p2 e n perfeito? p1, p2 e n muito bem é com a função de demanda inversa a gente não vai colocar como foco a quantidade mas vai colocar como foco o preço então quando a gente pensa o preço isolado tá? e olha o preço como uma função da quantidade a gente tá pensando na demanda sobre um outro ponto de vista é a mesma coisa? é a mesma coisa Rodolfo? sim gente é a mesma coisa eu só tô olhando a demanda agora do ponto de vista principalmente dos preços tá bom? então eu coloco o preço em função da quantidade e isso define o que a gente chama aqui de demanda inversa tá bem? enfim é só pra mostrar pra vocês essa definição que daqui pra frente em alguns exercícios vocês vão notar tá bem? mas no fundo representa a mesma coisa tá certo? pessoal então é isso tá? essa foi a nossa aulinha aqui de demanda foi muito gráfico intensiva né? bastante gráfico muitos conceitos a noção de bem bem normal bem inferior bem comum bem de gifem todas essas coisas são muito importantes tem que ser tem que ficar muito claras na cabeça de vocês então todos os conceitos desenvolvidos hoje são conceitos que costumam cair bastante então deixem essa aula com cuidado leiam o capítulo com cuidado tá bem? e eu desejo muita sorte pra vocês novamente bons estudos um abraço fala pessoal voltamos aqui com mais uma aulinha de economia ainda na nossa parte de microeconomia teoria do consumidor tá certo? e hoje a gente vai investigar a chamada demanda de mercado a gente vai dar continuidade a investigação da demanda e a gente a gente vai dar continuidade né a investigação do que é demanda e hoje a gente vai dar um passo a mais a gente vai agregar a demanda e a gente vai também ver alguns conceitos na verdade o conceito de elasticidade tá certo? então antes de começar propriamente a nossa aula eu queria pedir pra vocês que vocês por favor leiam a bibliografia da aula de hoje tá? por quê? e leiam com muito cuidado por quê? é uma aula mais chatinha porque tem alguns cálculos tá? não tem como fugir disso ao apresentar pra vocês elasticidade tá? então se você tem um pouquinho mais de dificuldade com porcentagem com fazer uma derivação algébrica ou outra por favor leia com cuidado o capítulo do Vária tá? não precisa ler tudo o capítulo não precisa entender tudo os pontos importantes do capítulo eu vou ressaltar aqui e vou falar olha isso vocês tem que saber tá? para esses pontos eu gostaria muito que vocês lessem a parte essa parte essa parte ressaltada no livro lessem com cuidado assistissem a aula com atenção tá bom? eu vou deixar bem claro quais são as partes importantes beleza? combinado? então não se preocupem não se desesperem no começo a noção de elasticidade pode ser um pouquinho estranha né? à primeira vista mas vocês vão perceber que é que é não é tão simples assim não é tão simples perdão não é tão difícil assim não é um bicho de sete cabeças tá certo? e que aos pouquinhos o conceito vai ficando mais claro na cabeça de vocês tá bem? então sem mais delongas vou dar início aqui a nossa aula ela se chama demanda de mercado e a bibliografia é o vario em capítulo 15 a gente pulou bastante a gente pulou bastante coisa a gente pulou muitos capítulos porque agora a gente vai agregar as coisas a gente vai entender o que é uma demanda de mercado então o que é a demanda de mercado? perdão a demanda de mercado nada mais é do que a soma das demandas individuais tá certo? ai professor eu não sei o que é somatório não se preocupa gente é só uma maneira mais metida de escrever que eu estou somando todas as demandas individuais de cada um dos indivíduos tá certo? então se para cada um dos indivíduos eu tenho uma demandinha pelo bem no caso bem i aqui né perdão no caso bem 1 aqui se para cada um dos indivíduos eu tenho essa demanda pelo bem 1 a soma de todas as demandas constitui a demanda de mercado tá bem? o que é importante saber? é importante saber que essa demanda de mercado ela vai depender da distribuição das rendas tá certo? então dependendo de como a renda estiver distribuída na sociedade eu vou ter diferentes demandas de mercado tá certo? os consumidores não são iguais cada consumidor tem as suas preferências e dadas as preferências e também as suas restrições orçamentárias sobretudo no que tange a renda do consumidor eu vou ter diferentes demandas individuais que no agregado vão dar origem a demanda de mercado então a distribuição das rendas é bastante importante lembrando que os preços aqui P1 e P2 são dados né são dados para qualquer um dos indivíduos tá? o que diferencia a restrição orçamentária de um indivíduo ou outro aí vai ser justamente o que é a parte da renda tá bem? então muito bem a distribuição de renda é importante além disso acho que fica mais fácil a gente pensar em um consumidor representativo tá certo? quando a gente agrega a demanda as demandas individuais em uma demanda de mercado vale a pena a gente pensar como se a gente tivesse agora um consumidor representativo tá certo? que tem a sua grande demanda tá bom? acho que essa é uma abstração legal da gente ter e que facilita bastante os trabalhos daqui pra frente perfeito? muito bem agreguei todas as demandinhas tem a nossa demandona a gente tem agora a demanda de mercado tá? vejam vocês que essa demanda nada mais é do que como a gente tinha visto antes a plotagem no a plotagem gráfica em eixos de preço e quantidade tá certo? e a gente tem movimentos dessa demanda tá? a gente tem quando o preço vai diminuindo por exemplo a gente tá andando ao longo da demanda tá certo? além disso a gente vai ver em outras aulas como essa demanda ela pode se deslocar pra cima e pra baixo então a gente tem o que a gente vai perceber em outras aulas é que é importante a gente diferenciar movimento ao longo da curva de demanda e movimentos da curva de demanda tá certo? pra cima ou para baixo tá bom? mas isso são cenas dos próximos capítulos perfeito? muito bem desenhada a curva de demanda do mercado a nossa preocupação daqui pra frente até o final da aula vai ser sobre o que a gente chama de elasticidade tá? o que que é a elasticidade? vamos lá antes de entrar no conceito propriamente propriamente dito de elasticidade vamos supor que a gente queira saber o quanto a quantidade demandada muda se eu mudar os preços justamente isso daqui tá? a inclinação é quer dizer essa expressão essa razão é uma razão bacana da gente saber? sim a inclinação da curva de demanda é bacana da gente saber e nos dá assim a ideia de sensibilidade no entanto dependendo da unidade que a gente está medindo as coisas pode ficar meio confuso a gente conseguir comparar pode ficar meio confuso a comparação né de diversas coisas tá certo? então a inclinação puramente da curva de demanda ela pode ser bastante sensível a unidade em que a gente está medindo pra combater esse problema o que os economistas gostam de utilizar é a ideia agora sim do conceito de a ideia do conceito de elasticidade no caso aqui o que a gente vai estudar primeiro é a elasticidade preço da demanda tá? o que que é a elasticidade preço da demanda? a elasticidade preço da demanda nada mais é do que a variação percentual da quantidade sobre a variação percentual dos preços a pergunta que a gente quer responder é se eu aumentar em tantos por cento o preço de um bem em quantos por cento diminuirá a minha demanda? é basicamente isso a elasticidade nos dá essa resposta tá certo? então nada mais é do que uma razão entre porcentagens tá? em que a gente vai tentar ver vai tentar analisar a sensibilidade 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 opa sensibilidade a gente vai ver a sensibilidade tem que analisar a sensibilidade da quantidade em relação aos preços e isso feito através de razões de razão de porcentagens tá certo? muito bem esse cara aqui pode ser reescrito dessa maneira aqui olha vejam vocês é aquela regrinha básica copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo tá certo? tá aqui ó então a elasticidade que eu vou usar daqui pra frente tá? e que eu gostaria que vocês usassem nada mais do que P sobre Q delta Q sobre delta P gente simples assim tá? ah só antes de continuar se vocês estão com um pouquinho de dificuldade nessa parte de porcentagem tentem lembrar os estudos de entende porcentagem mesmo façam alguns exercícios antes tá bom? porque é bastante importante tá certo? muito bem é o que que é bacana ressaltar tá? que a utilidade ela é uma medida não da curva inteira mas a utilidade ela é uma medida no ponto o que que isso quer dizer? tá bem? é percebam vocês que eu quero saber a pergunta que eu falei pra vocês né? que a nossa gente eu falei utilidade é elasticidade eu não sei onde eu tô com a cabeça mas é elasticidade tá bom? é o que eu quero dizer é que a elasticidade ela vai medir sempre o quanto a quantidade ela é sensível a variação de preços em um determinado ponto isso é bem é bem importante ser ressaltado porque existem muitos exercícios que querem confundir os alunos tomando a curva de demanda como um todo e falando tentando generalizar a elasticidade como se fosse algo comum pra todos os pontos da curva tá bom? isso não é verdade tá? a elasticidade deve ser entendida como algo pontual algo como um ponto a elasticidade de um ponto na curva de demanda tá bem? pra exemplificar isso eu coloquei aqui uma curva de demanda linear tá? de maneira genérica eu chamei essa curva de demanda quer dizer eu posso descrever essa curva de demanda de Q igual a A menos BP enfim não se preocupem tanto com isso mas se preocupem mais com a ideia vejam só a gente tem aqui então uma curva de demanda linear que é uma reta tá bem? e vejam só logo de cara a gente consegue ver que se a gente quiser calcular perdão se a gente quiser calcular a demanda nesse cara aqui a demanda não perdão a elasticidade da demanda nesse cara aqui sendo mais rigoroso ainda a elasticidade preço da demanda nesse cara aqui o que acontece a gente tem que a quantidade é igual a zero tá certo? neste ponto a gente tem esse preço e quantidade igual a zero tá certo? se a quantidade é igual a zero o que vai acontecer com a nossa elasticidade? sem se preocupar muito com as outras partes os outros componentes que fazem a elasticidade tá? só se preocupando aqui com o que? se q é igual a zero a nossa elasticidade gente vai lá pro infinito tá certo? ela vai lá pro infinito é justamente o que a gente observa aqui no entanto para uma mesma curva de demanda a gente pode ter uma elasticidade por exemplo em que nesse ponto ela vai ela é igual a zero por quê? neste ponto aqui o que acontece o preço é igual a zero e a quantidade é igual a esse ponto aqui vamos lá preço igual a zero e quantidade diferente de zero se eu tenho algo multiplicando zero o que que vai ser? o que que vai acontecer? a nossa elasticidade também vai ser igual a zero então o que que é importante ressaltar aqui desse gráfico é não é essa forma da curva de demanda linear tá certo? não é essa parte aqui acho que a gente nem precisa adentrar muito isso mas é só pra mostrar pra vocês que pra uma mesma curva de demanda dependendo do ponto eu posso ter elasticidades completamente diferentes eu posso ter elasticidade sendo zero ou posso ter uma elasticidade por exemplo sendo infinito tá bom? então ressaltando elasticidade é definida no ponto tá? elasticidade deve ser pensada na sensibilidade da quantidade em relação ao preço dado que eu estou em um determinado ponto tá certo? muito bem é outras coisas importantes de se destacar tá? se a gente tiver um bem se um bem tiver uma elasticidade da demanda maior do que um em valor absoluto a gente pode dizer que esse bem tem uma demanda elástica tá? o que isso significa Rodolfo? significa que se eu aumento o preço um pouquinho a diminuição da quantidade vai ser maior do que esse pouquinho que eu aumentei o preço tá certo? nesse sentido é muito sensível tá? a quantidade demandada é muito sensível a variação de preço e por isso a gente fala que é uma demanda elástica tá? se a elasticidade for menor do que um em valor absoluto a gente diz que o bem tem uma demanda inelástica qual que é a ideia por trás? a ideia é que se eu aumento o preço a queda da quantidade vai ser menor do que esse aumento de preço tá bom? então isso significa que a demanda ela vai ser inelástica justamente esse o conceito tá bom? é menos sensível ao preço a quantidade a variação da quantidade é menos sensível ao preço tá bem? e por fim se a demanda do bem tiver uma elasticidade exatamente igual a menos 1 tá? ou seja se eu vario o preço e a quantidade demandada diminui na mesma proporção for exatamente igual então a nossa elasticidade vai ser uma elasticidade unitária tá bem? exemplos tá? do que eu quero dizer aqui com demanda demanda elástica demanda inelástica vamos supor aquele exemplo tosco da nossa última aula que eu tô na feira e tem diversas bancas de laranja tá bom? muito bem é se o preço de uma de uma banca aumentar se o preço da laranja de uma banca aumentar o que vai acontecer com a demanda pela laranja dessa banca? a demanda pela laranja dessa banca vai diminuir drasticamente tá certo? a demanda por laranja da banca aí do seu Zé por exemplo ela é muito elástica tá? justamente porque na feira eu tenho várias bancas que vendem laranja tá bom? então nesse sentido o que acontece nesse sentido a demanda por laranja da banca do seu Zé é bastante elástica uma variação de preço diminui muito um aumento um pouquinho de aumento de preço diminui muito a demanda da laranja da barraca do seu Zé perfeito? um exemplo de bem que tem uma demanda inelástica seria por exemplo remédio tá? então pessoas que são cardiopatas por exemplo que não podem ficar sem remédio por mais que eu aumente o preço tá? a quantidade demandada não vai diminuir muito pra alguns remédios tá? no caso dessas pessoas por quê? porque a pessoa tem que consumir aquele remédio tá? porque senão ela morre então nesse sentido a demanda é mais inelástica tá bem? nossa Rodolfo agora já era agora desisti de economia de vez vou começar a estudar história porque isso é muito difícil não quero nem olhar esse slide pessoal vamos com calma tá? eu não quero que vocês saibam tudo que tem nesse slide óbvio que não eu quero mais mostrar a intuição por trás disso por quê? a intuição por trás disso sim pode cair na prova não necessariamente essas contas tá certo? o que que eu quero mostrar aqui pra vocês nesse slide tá certo? o que que é a receita agora eu vou mudar um pouquinho de foco do consumidor já começar a falar um pouquinho mais de teoria da firma de firmas de empresas tá certo? o que que a gente pode considerar como receita? a gente pode pensar que a receita de uma firma nada mais é do que o preço vezes a quantidade tá certo? muito bem agora a pergunta que eu faço é se preço e quantidade variarem a receita dessa firma aumenta ou diminui? vamos lá se o preço por exemplo aumentar por um lado a firma aumenta a receita no entanto o aumento de preço faz com que os consumidores consumam menos tá certo? o que faz o que diminui a receita qual efeito vai ser importante aí o que vai preponderar vamos tentar enxergar isso um pouquinho primeiro a gente então tem a nossa receita aqui tá? bonitona que eu acabei de definir pra vocês e vamos supor que a gente varie um pouquinho o preço aumente um pouquinho o preço por exemplo e varie um pouquinho a quantidade tá certo? então eu tenho P anterior mais um pouquinho de P delta P e Q mais um pouquinho de Q delta Q tá certo? gente aqui eu fiz a distributiva nada além disso tá certo? coisa simples lá do ensino médio lá até do ensino fundamental tá bem? depois o que que a gente faz pra gente continuar na nossa derivação a gente simplesmente subtrai o nosso R' e de R tá certo? então esse cara aqui ó esse P Q some tudo bem? o que que sobra pra gente? sobra Q delta P P delta Q delta P delta Q tudo bem? o ponto é o seguinte a gente tá pensando que as variações no preço na quantidade são variações muito pequenininhas nesse sentido se eu tô multiplicando coisas muito pequenininhas como nesse caso aqui vamos nem considerar nem vamos considerar esse cara tá certo? vamos nos preocupar com os termos maiores que de fato podem provocar alguma alguma perturbação aí na nossa na nossa receita tá bom? que são esses caras aqui gente só isso nada demais tá? eu tô indo aos pouquinhos pra que vocês entendam o raciocínio perfeito? é ok dito isso o que que a gente vai fazer? tá? vamos dividir os dois lados por delta P por quê? porque a gente quer saber o quanto a receita muda o quanto a receita muda quando a gente varia por exemplo os preços tá certo? então aqui a gente tá tentando a gente tá fazendo a pergunta qual é a sensibilidade da receita com relação a variação dos preços tá bem? muito bem então é derivada essa parte aqui a gente vai aqui pra parte de cima agora tá? é a mesma coisa tá certo? e do lado direito o que a gente vai fazer agora? a gente vai colocar o que em evidência tá bem? a fim de se chegar nessa expressão aqui ó eu só a gente só reescreveu esse cara aqui nesse formato só reescreveu tá bem? ora mas vocês conhecem o que tá aqui dentro o que que é isso daqui? isso daqui gente nada mais é do que o que? do que a nossa elasticidade P sobre Q delta Q sobre delta P e dessa maneira a gente consegue escrever todo esse trambolho ali dessa forma aqui ou ainda de uma maneira mais mais precisa ou não mais precisa mas mais metida besta com o uso de módulo tá? que eu acho que vocês sabem bem utilizar módulo tá? é enfim o que que é importante aqui? com módulo ou sem módulo tá? o que que é importante aqui é ressaltar que dependendo da elasticidade tá? dependendo da elasticidade a receita vai variar de uma maneira ou de outra com relação a variação nos preços tá bem? percebam vocês que por exemplo se a elasticidade aqui for igual a 1 tá? o que que vai acontecer? todo esse cara aqui vai ser 0 tá? e a receita não vai variar tá bom? então eu aumente eu mudo os preços por exemplo mas a receita não muda tá bem? os dois efeitos se contrabalanceiam se contrabalanceiam ou se contrabalaço? enfim gente os dois efeitos se anulam tá bom? é... aí eu nossa contrabalaço ficou feio agora achei contrabalanceio perdão depois de tanto tempo aqui falando a gente até se confunde no português mas enfim o que eu quero enfatizar aqui é que os dois efeitos vão se anular e a gente vai ter que uma variação no preço não muda é a receita tá bom? não repercute em variação de receita tudo bem? nossa agora eu morro professor agora já era mesmo eu desisti de economia quando eu penso que acabou uma bucha vem mais outra não dá tá? não dá acabei de desistir vou estudar política porque política eu gosto mais calma gente de novo é só pra ilustrar a ideia tá bom? se aqui a gente viu que a elasticidade importa pra receita tá bom? eu gostaria que vocês refletissem inclusive sobre quando a receita é inelástica quando a elasticidade quando a demanda é inelástica e quando a demanda é elástica o que acontece com esses caras aqui tá? eu quero que vocês reflitam sobre isso e a partir daí a gente vai ver o que? a influência da elasticidade na receita da mesma forma que eu quero que vocês pensem sobre isso eu quero que vocês pensem também no efeito das elasticidades sobre sobre o que a gente considera como receita marginal tá bom? o que que é receita marginal Rodolfo? vejam só gente aqui a gente viu o impacto dos preços na receita tá certo? e aqui a gente vai ver gente o impacto da quantidade sobre a receita o quanto a produção de um pouquinho a mais impacta a receita da firma tá bem? então vamos lá ficou um pouquinho confuso agora mas eu quero deixar claro para vocês tá? não precisa saber essas derivações aqui primeiro tá bem? não precisa saber eu só gostaria que vocês refletissem e soubessem que elasticidade tem impacto sim sobre sobre a receita tá bem? e eu gostaria que vocês pensassem como diferentes elasticidades diferentes elasticidades pronto saiu impactam a a variação de preços sobre a receita tá bem? e agora de uma maneira análoga eu gostaria que vocês pensassem também como a elasticidade ou como diferentes elasticidades tá certo? vão impactar o que a gente considera aqui de como receita marginal tá? que é o impacto de uma variação da quantidade sobre a receita tá certo? então diferentes elasticidades vão ter impactos diferentes quando a gente pensar na variação da quantidade na sensibilidade da receita em relação à quantidade tá bem? acho que dito isso não vale nem a pena eu perder tempo derivando as coisas derivando aqui as coisas pra vocês eu coloquei aqui a derivação passo a passo mas a derivação ela é muito semelhante ao que a gente já fez aqui então gente a bucha então a gente acaba por aqui tá certo? mas enfim pela milésima vez vou repetir reflitam apenas como elasticidade ela impacta na sensibilidade da receita sobre preços e também aqui da quantidade exatamente como a elasticidade ela impacta na sensibilidade da receita com relação à variação dos preços tá? e na sensibilidade da receita com relação à variação na quantidade tá bem? substituam os números e vejam o que que acontece perfeito? por fim mas não menos importante é elasticidade renda da demanda tá? o que que é elasticidade de renda da demanda? é justamente enxergar descrever como a quantidade demandada reage à variação na renda agora então antes a gente tinha visto variações nos preços e agora a gente vai ver variação na renda tá certo? a gente já tinha visto os conceitos de bem normal e bem inferior e a gente sabe que quando a renda aumenta e a quantidade demandada de um bem aumenta o bem é normal e quando a quantidade quando a renda aumenta e voltando a gente sabe então que quando a renda aumenta e a quantidade demandada desse bem também aumenta o bem é normal e a gente sabe também que quando a renda aumenta e a quantidade demandada por esse bem diminui pelo bem diminui, esse bem é um bem o quê? É um bem inferior, tá certo? Isso vai definir aqui para a gente bastante coisa da elasticidade de renda e já é meio caminho andado, tá bem? Então, se a elasticidade de renda da demanda é positiva, por exemplo, a gente tem o caso de bem normal. Se ela for negativa, a gente tem o caso de bem inferior, tá certo? O que vale a pena ressaltar aqui também é a questão de bens de luxo. Os bens de luxo são aqueles que, como a gente viu, eu aumento um pouquinho a renda e a quantidade demandada aumenta muito, tá certo? Então, eu aumento um pouquinho a renda, a quantidade demandada aumenta muito. Nesse sentido, isso implica que a elasticidade de renda da demanda, ela deve ser o quê? Deve ser maior do que 1, tá certo? E a gente vai ver agora que as elasticidades de renda da demanda, elas tendem a se aglomerar em torno de 1, tá bom? Para ver isso, não tem muito como fugir, eu vou ter que mostrar para vocês, tá? É uma derivação mais algébrica para a gente chegar nesse cara aqui, nessa noção aqui que é bastante importante e costuma cair bastante, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como que a gente chega naquela noção, naquela conclusão, tá? Eu sei que vocês vão me matar, mas enfim, não tem muito como fazer diferente, tá bem? Vamos lá, vamos devagarzinho aqui que o mais importante é a intuição, tá bom? Vamos supor então que a gente tenha dois níveis de renda, tá bom? M0 e M', tá? Vamos supor que o 0 aí é só um estágio inicial e que agora a gente tem um, depois desse estágio inicial a gente tem um estágio linha. Percebam vocês que a gente tem diferentes quantidades de X's, tá? X linha, X1 linha, X2 linha e no outro caso X10, X2 zero e diferentes rendas M' e M0. Pessoal, isso daqui nada mais é do que a nossa restrição orçamentária velha e conhecida, tá bem? Se a gente subtrair uma da outra, a gente chega nessa expressão aqui, tá? P1 ΔX1 mais P2 ΔX2 igual a ΔN. Muito bem, agora a gente vai fazer algumas matemágicas só para a gente conseguir interpretar e mais do que isso definir essa conclusão aqui de baixo, tá bom? O que a gente vai fazer são só algumas pequenas mudanças que não vão mudar muita coisa, tá certo? Mas a gente só vai reorganizar os termos e inserir alguns outros, tá certo? Então, no primeiro momento, o que a gente faz, tá? A gente multiplica e divide por X1 esse primeiro termo, multiplica e divide por X2 esse segundo termo. Percebam vocês que não mudou absolutamente nada, certo? Estou dividindo e multiplicando. Além disso, a gente faz o quê? A gente divide os dois lados por M, tá? Dividir os dois lados por M também não muda nada, tá certo? Ok, por fim, pessoal, vejam só o que acontece, tá? Aqui a gente tem ΔX1 sobre X1, é esse cara aqui, tá? ΔX2 sobre X2 é esse cara aqui também, tá certo? E o que é P1X1 mesmo? P1X1 sobre M mesmo? Lembrem que é, eu acho que vocês lembram que isso nada mais é do que a fração da renda gasta no bem 1. É esse cara aqui, S de 1. S1. E o que é P2X2 sobre M? É a fração da renda gasta no bem 2, que é S2, tá certo? Muito bem. E o que aconteceu aqui, para a gente chegar nessa expressão aqui de baixo? A gente simplesmente passou esse cara dividindo, tá certo? Aqui, ó. E do lado direito, então, a gente ficou com 1, com a unidade. E o que significa isso, Rodolfo? Vejam só vocês, gente. O que é ΔX1 sobre X1, ΔM sobre M? Gente, eu deixei para falar aqui de propósito no final. É justamente a elasticidade renda da demanda. É quanto a quantidade demandada do bem, do bem 1, nesse caso, quando eu vario o quê? Quando eu vario a renda. Como a gente definiu aqui, é como a quantidade demandada reage à variação na renda. É justamente a elasticidade renda da demanda, tá certo? Tá lá. Tá lá a definição da elasticidade renda da demanda, tá certo? É a variação também percentual, tá? Tanto em cima quanto embaixo. A variação percentual da quantidade demandada, variação percentual da renda, tá bem? Da mesma forma para o bem 2. Tá lá. ΔX2 sobre X2, ΔM sobre M. E esses caras estão sendo multiplicados pelo quê? Pelo quê? Pela proporção dos gastos em cada um dos bens. Tá certo? Ok. O que isso nos quer dizer? Isso significa que, vamos lá, vamos ler aqui o que o Varian escreve, tá? Os bens de luxo que têm uma elasticidade de renda maior do que 1, eles vão ter que ser contrabalançados por bens que tenham elasticidade de renda inferior a 1, para que na média as elasticidades de renda sejam aproximadamente 1, tá? Gente, essa ideia é bastante importante. Eu não tenho só, eu não tenho, não é possível ter apenas bens de luxo, por exemplo, tá certo? Porque há necessidade de haver um contrabalanceamento, porque justamente a média ponderada tem que ser igual a 1, tá certo? Essa noção é uma noção um pouquinho mais chatinha de se chegar, vocês viram aí que não é tão trivial assim, mas é bastante importante porque costuma cair, eu já vi cair em diversas questões e é bacana conhecer, tá bom? Então, acho que vale a pena colocar um asterisco e entender mais profundamente esse conceito, ler com calma no livro, tá certo? Muito bem, antes de fazer uma revisão aqui geral, já passei bastante do meu tempo, mas acho que vale a pena falar aqui para vocês, antes de fazer uma revisão geral, pessoal, peço muita desculpa para vocês, tá? Obrigado por ter explorado bastante a parte algébrica nessa aula, eu sei que é chato, eu sei que é mais chatinho, mais difícil, eu sei que pode ter parecido um pouco mais confuso, tá? Mas não tem muito como fugir, para a aula de hoje não tem como fugir, eu peço perdão, por favor, não fiquem bravos comigo, tá certo? Leiam o capítulo com calma, tá? E agora, antes de finalizar a nossa aula, eu vou retomar e enfatizar mais uma vez os pontos relevantes, os pontos mais importantes para vocês darem ênfase na leitura e acompanhamento também, e para o melhor acompanhamento aqui dessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Bem, o que é importante saber, gente, no apagar das luzes aí, o que é importante saber, tá? Saber a ideia de que a demanda de mercado é a soma das demandas individuais, saber aí a cara da curva de demanda e saber que ela pode mexer, a gente vai ver isso nas próximas aulas, mas é importante já saber isso, que ela pode mexer e saber que existem movimentos ao longo da curva e saber movimentos da curva, tá certo? Tem que saber essa formulinha aqui de elasticidade, tentar fazer alguns exemplos, tá certo? Colocar alguns casos, entender a noção de elasticidade, entender, sobretudo, que a elasticidade deve ser entendida no ponto, tá bom? Ela deve ser entendida no ponto, tá certo? Saber o que é uma demanda elástica, uma demanda inelástica, uma demanda de elasticidade unitária, tá certo? Saber também que a elasticidade, ela tem impactos na sensibilidade da receita em relação à variação dos preços, tá certo? Vejam só aqui, tentem refletir sobre isso, e também saber que a elasticidade tem impactos na sensibilidade da receita com relação à variação da quantidade, tá bem? Além disso, é importante saber o que é a elasticidade e renda da demanda, tá certo? E saber esse último ponto, que é mais chatinho de se entender, mas que costuma cair, infelizmente, nas provas, tá bom? Eu já vi muitas questões desse tipo em diversas provas por aí, tá bem? Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham bons estudos, que vocês tenham conseguido acompanhar aí minimamente, pelo menos, as derivações, e que mais do que isso, que vocês consigam fortalecer e deixar bem claro, bem claros para vocês os conceitos desenvolvidos nessa aula, tá bom? Então, vamos lá, força, foco e bons estudos para vocês, a gente se vê numa próxima oportunidade, abração!